Olá, começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias da semana do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que prevê o controle populacional e o manejo sustentável do javali europeu em Santa Catarina. A proposta é de autoria do deputado Lucas Neves do Podemos e autoriza a caça e o uso de armadilhas para todas as linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento desses animais. Segundo o parlamentar, o javali e seus descendentes híbridos representam uma ameaça significativa para a sanidade animal e agropecuária de Santa Catarina, causando estragos em lavouras, rebanhos e ameaçando a biodiversidade local. Dados da SIDASC apontam que existem cerca de 200 mil javalis vivendo em liberdade no Estado. O projeto foi aprovado com emenda do deputado Márcio Machado do PL, que obriga os caçadores a pedirem autorização dos proprietários, caso pretendam realizar o abate dos javalis em propriedades particulares. O que acontece? Pode ir pessoas boas, e tem pessoas boas, mas pode ir uma pessoa ruim. E aí vem um gado, vem um arado, fala para outros. Então a emenda é importante, foi aprovada pelos deputados. Eu fico muito agradecido, porque o direito de propriedade deve ser respeitado. Uma lei que torna-se referência para o Brasil, e a partir de agora a gente consegue garantir que os controladores, é que os agricultores que quiserem fazer o controle desta espécie na sua propriedade, poderão fazê-la. Com a retaguarda de uma lei aprovada por aqui. Os deputados aprovaram também um projeto de lei que altera o Código Estadual do Meio Ambiente. O objetivo da proposta de autoria do presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, é regulamentar a exigência de cisternas em edificações. O texto dispensa a presença das estruturas, desde que seja apresentada uma autodeclaração, comprovando a existência de reservatório de água com capacidade de abastecer o local em caso de estiagem. Já as edificações que estão em funcionamento, deverão comprovar por meio de documento emitido pelas prefeituras, que não receberam o fornecimento emergencial de água nos últimos três anos. Outra proposta aprovada em plenário é de autoria do deputado Neudi Sareta e cria o programa Esporte na Melhoridade. A iniciativa tem o objetivo de integrar os idosos na prática de atividades físicas, como um instrumento de melhoria na qualidade de vida. Segundo o texto, parcerias poderão ser firmadas entre o Poder Executivo e universidades, academias ou entidades. A matéria aguarda a sanção do governador para se tornar lei estadual. Representantes dos moradores atingidos pelo rompimento do reservatório da Casana Capital participaram da reunião da comissão mista que apura as causas do incidente. A insatisfação com o processo de pagamento de indenizações pela companhia esteve entre as principais reclamações. Hoje foi um momento muito importante para a gente poder relatar isso, que os moradores não puderam participar da construção do processo que agora vai ser necessário para reconstruir suas vidas através da indenização. Todos que receberam não estão satisfeitos, porque lá vão assim, ou você recebe ou vai receber na justiça. E se for para a justiça, agora vai ser seis, sete anos para receber. Isso tudo é fruto da ausência de instrução bem definida, com procedimentos bem definidos, e a ausência de uma assessoria técnica independente. Porque a comissão parlamentar mista tem como objetivo saber dos fatos do rompimento, mas os fatos do rompimento também tiveram consequências, e as consequências foram atingir esse número de centenas de pessoas naquela comunidade. 30 milhões de reais doados pela Assembleia Legislativa para o Executivo Estadual serão aplicados em ações de auxílio à recuperação dos municípios atingidos pelas enchentes em Santa Catarina. O anúncio foi feito pelo governador Jardim Melo em uma cerimônia realizada no Centro Administrativo nesta semana. Ao todo, serão 150 milhões de reais repassados pelo governo às prefeituras na segunda etapa do programa Recupera SC, que conta com recursos do Executivo, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e do Ministério Público. O poder legislativo e todos os poderes nunca faltaram. Agora, de novo, estão entregando recursos para que a gente consiga atender os prefeitos e as demandas que o Estado tem, que são muito grandes. Então, como é dinheiro público, dinheiro dos poderes, nada mais nobre do que a gente juntar todas as sobras, todas as possibilidades e destinar os municípios que é onde está precisando para socorrer as pessoas. Os deputados têm andado toda Santa Catarina e em todas as regiões nós temos impactos diretamente em nossos municípios e na vida das pessoas que vivem nos municípios. E o Parlamento catarinense, em comum acordo de líderes, resolveu fazer esse aporte de recursos, essa doação de recursos ao governo do Estado para ajudarmos, não naquilo que o Estado já está fazendo a sua parte, que ajuda humanitária, onde tem já a presença da União também fazendo esse suporte. Nós queremos algo diferenciado para ajudar os nossos prefeitos a fazer a limpeza da cidade, a recuperar uma estrada do interior, recuperar um bueiro que a chuva levou, uma ponte. Então, esse é o objetivo, para nós darmos condições de trafegabilidade. O cancelamento do calendário esportivo estadual por parte do governo foi tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa. A decisão da Fesporte suspendeu a realização de competições, como os Jogos Abertos e também os Jogos Abertos para Desportivos. Segundo a organização, os cancelamentos ocorreram por orientação da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura após as fortes chuvas que atingiram o Estado entre os meses de outubro e novembro. O presidente do colegiado e proponente do evento, deputado Fernando Krellin, afirmou que o principal objetivo da audiência pública foi buscar uma solução para que outras competições fossem viabilizadas ainda neste ano. Outra preocupação do parlamentar é com relação ao pagamento do programa Bolsa Atleta para os esportistas afetados pela decisão de cancelamento do calendário esportivo. Você fazer um cancelamento de jogos para os atletas, pô, é, dói muito, mas nós estamos seguindo todo um processo da Defesa Civil. Nós ponderamos todas as questões de vias, de cheias, de, né, então, quanto a esse processo climático não tem o que discutir. Então, a gente foi orientado para que não fizesse nenhuma ação em relação a todas essas catástrofes climáticas. Então, infelizmente, ficamos amarrados em relação a isso. O foco principal da audiência pública é o clamor da sociedade esportiva catarinense, principalmente técnicos e atletas, dirigentes esportivos, que estão muito preocupados com a situação do calendário esportivo em Santa Catarina, a continuidade dele. Então, nós temos aí um gesto do governo na semana passada, onde o cancelamento dos Jogos Abertos em Santa Catarina, a principal competição do Estado no ano, nós temos o cancelamento do Parajásco, o cancelamento do Moleque Bom de Bola e da etapa do Dança Catarina, que é realmente um evento onde as escolas se organizam, compram materiais uniformes e chega no momento da competição não tem. Então, a gente vai batalhar a nossa campanha para que a gente consiga resgatar o nosso calendário oficial dos Jogos em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa promoveu nesta semana uma audiência pública para discutir os impactos ambientais e urbanos que poderão ser causados com a instalação de um emissário terrestre no canal do Saco dos Limões, em Florianópolis. O projeto, avaliado em 60 milhões de reais, prevê a implantação da tubulação saindo da Estação de Tratamento de Esgoto do Rio Tavares. Depois de percorrer uma extensão de 10 quilômetros, os efluentes serão então despejados na Bahia Sul. A audiência foi convocada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, presidida pelo deputado Marco José de Abreu, o Marquito, e contou com a participação de moradores e representantes de várias entidades. Ouvir a comunidade se ela está de acordo ou desacordo com esse empreendimento e a partir também da posição da comunidade que isso seja considerado dentro do processo que o empreendedor reveja e encontre de repente outra alternativa se a comunidade não estiver em acordo. Acredito pelas manifestações e como foi provocada essa audiência, a comunidade está em completo desacordo com esse empreendimento, pelas preocupações com a pesca artesanal, com a maricultura, com as condições dessa Bahia Sul, da pouca mudança e mobilidade da água. Então, acho que, acredito que a gente vai encaminhar de acordo com as manifestações da comunidade. 40 estudantes do ensino médio participaram da 31ª edição do programa Parlamento Jovem, promovido pela Escola do Legislativo. Ao longo de toda a semana, os deputados jovens puderam vivenciar na prática a rotina dos parlamentares, apresentando e votando projetos que poderão se tornar lei em Santa Catarina. Temas como meio ambiente, educação sexual e proteção do patrimônio histórico estiveram entre as proposições. Eu acho importante esse envolvimento, ainda mais esse projeto do Parlamento Jovem que inicia desde cedo, incentivando os jovens e adolescentes a estudarem política, a saberem, conhecerem, né? Porque, afinal, a política e os órgãos públicos é da população. Então, é super importante esse envolvimento, essa iniciativa. A Assembleia Legislativa oferece aos estudantes de Santa Catarina essa oportunidade de conhecerem, de participarem e, inclusive, de apresentarem propostas legislativas que podem, inclusive, depois ser incorporadas por algum parlamentar, apresentadas aqui na Assembleia Legislativa como proposta e virar lei. Por exemplo, como nós temos hoje 48 leis catarinenses que são iniciativa do Parlamento Jovem de Santa Catarina. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!